Termina nesta quarta-feira o prazo para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário. O pagamento deve ser no mínimo de 50% do valor que o colaborador tem direito. As empresas têm até o dia 30 para pagar a primeira parcela do 13º salário. O benefício é exclusivo para trabalhadores com carteira assinada. O pagamento deve ser no mínimo a metade do valor que o funcionário tem direito. Já a segunda parcela tem como data limite o dia 20 de dezembro. Quem tiver trabalhado o ano inteiro na empresa tem direito a mais um mês de pagamento. Já para aqueles que não cumpriram os 12 meses, o pagamento do 13º tem de ser proporcional ao período trabalhado. O cálculo proporcional inclui só os meses em que a pessoa trabalhou pelo menos 15 dias. A primeira parcela não tem descontos e pode ser calculada pela metade do último salário bruto recebido, geralmente o de novembro. Esse cálculo deve sempre considerar a maior remuneração, caso o empregado tenha tido aumento salarial. A segunda parcela tem desconto de INSS e imposto de renda. Os aposentados e pensionistas já receberam as duas parcelas do 13º deste ano. O governo federal antecipou o pagamento do benefício para maio e junho. Já os segurados que começaram a receber aposentadorias ou benefícios a partir de maio, recebem agora os benefícios de direito.